Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu vou começar a gravar um vlog aqui do meu domingo. Eu vou gravar tudo que eu vou fazer hoje, tá? Então, vem comigo. Lavar roupa, mas não dá, gente. Tô chovendo muito, muito, muito aqui. E eu vou arrumar a casa agora, já lavei a louça. Eu vou guardar a louça agora, arrumar a cama, o quarto, lavar o banheiro. Tem muito serviço pra hoje, porque ontem eu não fiz nada. Ontem eu só quis curtir o maridão e sair com ele e tal, eu não fiz nada na casa. Então, hoje eu tenho que fazer muita coisa aqui. Vem comigo. Tchau. 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 Gente, eu fiz algumas mudanças aqui na minha sala. Eu coloquei este quadro. Ai, eu achei ele lindo. Eu achei ele muito bonito, gente. Gente, e aqui eu coloquei os dois quadrinhos que ficavam naquela parede. A sala ficou assim, ó, deste quadro. Eu tô querendo muito colocar aqui o meu... Ai, gente, esqueci o nome. Ou ali. Deixa aí nos comentários onde fica melhor, tá, gente? Aquele aparador de sala. Eu não sei se eu coloco aqui neste canto, atrás do sofá. Ou se eu coloco ele aqui, nesta parede. Tchau. 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 Eu vou arrumar meu armário que tá uma bagunça Eu vou tirar esses remédios daqui Vou guardar em outro lugar Vou guardar ele nessa caixinha aqui dentro E vou arrumar as outras coisas Eu quero tirar esses potes daqui E jogar fora Que eu não uso E quero dar uma limpada nele Arrumar aqui embaixo também I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I'm feeling like a dynamite I'm ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to listen And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We will fly above the sky We are those things We are going to throw away I can't aim for them I don't like it I for took thisading I prend this I understand I don't know ver. Só que eu gosto muito dela e coloquei essas flores aqui. Não sei se vai ficar aqui ou eu coloco aqui no balcão. Não sei ainda. Porém, eu gostei assim. Eu e meu marido vai comprar uma tinta pra passar aqui nessa parede. Eu não sei que cor ainda, se é branco ou outra cor desses sugestões aí que vocês acham que fique bom nessa parede. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.